Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo pela primeira vez uma maquiagem Veja pelo meu amor Com um ótimo maquiador, que eu sou, e aí eu vou estar fazendo aqui com um produto de qualidade que a gente comprou lá nos Estados Unidos Eu sei usar todos eles, então eu vou começar a ir usando Então vamos usar o teste e ver como o Jumiguelso sai me maquiando, eu já estou com medo, confesso Bom, eu já fiz maquiagens muito famosas Mentira! Então eu vou ficar meio de lado e vou pegar o meu espelho pra ficar vendo o que ele vai fazer Isso aí Eu vou te ajudar, é só falando as coisas e você passa do jeito que você quer Eu já sei como é que passa tudo, mas vai Isso aqui você passa, é, começa pela base, né? Isso é a base Galera, isso aqui é a base, base, eu vou passar a base, tá? Aí você tem que ver como você vai passar isso, você vai passar com o que? Com a mão? Não, eu vou, se passa com essa esponja, tá? Que parece uma coxinha Aí você bota quatro gotas, meninas, berinas Quatro gotas Ó, essas quatro gotas aí vão ser o início da nossa maquiagem Esponja Bom, galera, eu passei a base, só que pra mim não tem diferença Esse foi o resultado da base que ele passou É, pra mim não tem diferença nenhuma, passar uma base Mas beleza, já passei a base Ah, mas se você quiser você pode passar mais? Então eu vou passar mais Não, eu descobri que precisa passar mais gotas É isso É isso a base Vou passar mais quatro gotas Vai, então aí eu passei Mais Nesses quatro pontos aí Só que Lembrando que na primeira vez eu passei na testa, tá? Então, tá aí, beritas É uma maquiagem bem levinha mesmo É uma maquiagem Casual Já deu também, não tem diferença nenhuma Tá? Mas foi Tá, vai Foi a base Acho que eu espalhei bem Não pode mexer na base Tá, próximo passo E agora? Eu quero fazer uma sombra Vou passar uma sombra Tem essas duas palhetas, eu escolho Galera, essa aqui é Essa aqui também é a sombra Tá, eu vou fazer com a palheta da MAC Manda as cores pros meninos É, meninas É, por cima lá Essa aqui é as cores As cores que tem nessa palheta Palheta que fala? É Palheta também é que ela tem que tocar violão Tá, qual o pincel que se usa? Eu acho que eu vou usar esse Amarelo Você vai fazer uma com só Mais uma? Cara, eu vou primeiro fazer com essa cor aqui Porque eu já fiz muitas vezes com essa cor Depois eu faço com outras Ela é bem poderosa Eu adoro Foi Agora calma, calma Que eu vou passar mais Calma, mas é por de menino Dez, de pressão Me dá pra ver, gente Afinal a gente vai Focar pra ele Pra mostrar o que é Vou usar mais dessa de novo Tá, só agora eu vou passar aqui em baixo A sombra do espaço de baixo Fazendo o seu jeito Ele fez a sombra aqui em baixo Vai Tá bom, passei a sombra em baixo É isso aí, meninas Esse é o novo estilo de maquiagem, tá É o estilo atual É a moda atual Essa sombra é linda Eu também achei Perfeita Perfeita Tá aí Bom, acho que eu vou usar um outro tom também Mas eu já vou usar outro pincel, tá Porque não se pode reutilizar Agora tá bom Esse pincel agora, tá Tem que botar um aqui Ah, tá Esse pincel Esse pincel verde Foi, tá Agora Agora Eu vou usar Esse aqui Porque esse aqui me atraiu Agora Eu passo ele aqui, ó Ele vai ficar No brilho Pronto Não, porque não vou jogar Eu te corrigi Eu te corrigi Faz o olho Eu te corrigi Vida do céu Que sorrida Não vai aparecer na pincel Não, é bonita mesmo Bom, galera Essa maquiagem aqui é para festas, tá Festas no escuro Bom Parece que ela tomou um soco Mas tá bem bonito Vai Qual é o próximo passo? O próximo passo? Existe lente de umedecido Só para corrigir uma parte Não Não pode Que erro Tá, vida Olha só Tem, ó Ainda tem Corretivo Iluminador Contorno Blush Você não usou nada disso ainda São muitas coisas Sobrancelha Você tem que fazer tudo Da maquiagem Tá Blush, então, galera É, se usa com esponja também Só que com uma outra esponja, tá Não pode usar a mesma esponja Só põe esponja diferente Essa esponja aqui Tá Tá É, essa esponja aqui, tá Ela é menor Não pode ser uma do tamanho grande O tamanho grande é só para base Como eu expliquei no início Ah, isso aqui é só passa na região da bochicha Calma, você não deixou o tempo Não Eu tô te julgando Eu tô te julgando Pincel, vida Pelo amor de Deus É com o pincel? Não, agora vai do teu jeito Não Eu vou passar um pouquinho E depois você passa o pincel, tá Isso é só para dar uma incrementada Aí você vai espalhar com o pincel Desespalhar com o pincel O pincel O pincel que ele quer espalhar O blush Vida, eu vou te avisar Na verdade, eu tinha esquecido que era esse Eu acho que eu marquei muito Bom, você acha? Eu acho que eu marquei muito blush Mas beleza, galera Meninas Meninas Por quê? Ligou a área de vida Tá muito quente Deixa eu passar agora Rímel Devagar, tá? Devagar, você vai me secar Mas é devagar Mas é que eu não tô deixando Cara, né? Vida, não, usa o outro que é maior, então Vai Qual o outro, né? Não, vai esse, vai Galera, o bom Eu fiz um bom rímel E agora? Bora Pode passar o dedo para tirar esse arço preto? Pode Ai, caraca Tá saindo Tá saindo Esfantando a boca Desde o segundo Tá bom Então, esse aqui é um batom Não, eu não uso isso Eu só uso o batom da MAC Não, eu quero esse Eu quero esse batom aqui Tá pouco brilho já, né? Cadê o negócio pra passar? É isso aí Ah, é isso? Vai Esse aqui eu sei fazer Olha, você fazer Isso Deixa eu ver Tá bonito Agora Sobrancelha É esse? Não, esse é de olho Esse Esse é pra você complementar a sombra Esse é de sobrancelha Então, ó Sobrancelha Na minha maquiagem eu não costumo usar isso, tá? É a primeira vez Pronto, tá bom Já deu A de sobrancelha Só isso? Tá bom? Tá bom? Não Tem mais coisa Você falou Corretivo Agora você vai passar Eu conheci isso hoje Tá? Agora você vai passar? Corretivo da Tracta Tá O corretivo O corretivo Eu não sei como ele é passado Eu sei que não vou passar A bunda da sua cara Corrige Corretivo Corrige, né? Não é isso? Então O que temos pra corrigir? Agora é tudo Você é perfeito Então eu não vou passar corretivo Esses dois são iluminadores? Esses dois Tá, então eu quero esse Qual cor você mais gosta? Você que é o maquiador Mas eu costumo Que combina Tá, eu costumo perguntar Pronto Passa aqui, ó Só? Passei isso Já acho que já tá bom Perfeito Contorno passa com o que? É, tá perfeito Não, não tá perfeito Coloca contorno Só que tem que ser Sua cor de pele, né? O contorno Qual que é a sua cor de pele? Acho que é essa Contorno Eu vou contornar as partes Do seu, do seu cara O que? As coisas que tem contorno O que é que vai contornar? O que tem contorno O que? Os olhos tem contorno O nariz tem contorno A boca tem contorno Não, então Tudo que dá pra contornar, entendeu? Meu Deus Eu vou contornar errado Tá, eu aprendi No dia de infância Isso Aprender o que? Tá contornando Ai, meu Deus Senhor Por que você ia dar Na maquiagem? Contornei Agora falta contornar os olhos Me deu Eu me maquio assim Não Não, mas como é que estava Quando é exótico Eu preferi continuar E agora Falta contornar o que? A cabeça Ai, meu Deus Isso é o bebê do joelho de infância Sabe margem Conhece? Uhum Então, a margem Você é uma mulher dúvida Finalizei, galera Isso aí é maquiagem, tá? Quem quiser Quem quiser me chamar pra... Então é isso Quem quiser me chamar Pra poder fazer uma maquiagem Casamento Aniversário Qualquer tipo de evento Pode contar comigo, tá? É isso Ou não Então é isso Valeu, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like Compartilhar com os amigos de vocês Futuramente tem mais maquiagem aí Tá? Tô fazendo um curso já de mês E é isso Valeu Tchau